Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Jurassic World Evolution. Estamos aqui na ilha Matanceiros no modo livre e tá tendo muita correria, muitos animais correndo para todos os lados. Isso é devido à presença de um carnívoro, só um carnívoro já é capaz de fazer esse caos. É o Hererasauro que a gente libertou no episódio passado, ele matou um Struchomimo e causou esse alvoroço todo aqui entre a galera. Vamos ver se a gente acha ele. Aqui um Archeornitomimo correndo, o Malocéfalo, um grupão deles aqui correndo. Todo mundo em fuga, impressionante o pânico que causou um só carnívoro que tem aqui. Parece que agora as coisas estão se acalmando, os herbívoros estão voltando a caminhar normalmente. Eu não sei para onde é que foi o Hererasauro. Provavelmente se afastou um pouco. E no episódio de hoje nós vamos libertar um pouco mais de criaturas. Aqui está tudo calmo, ele não está para cá não. Aqui está todo mundo em paz, olha aí. Vamos dar uma olhadinha nesses Amalocéfalos aqui. Esse aqui é muito bonito. Muito lindo esse modelo aqui. Que bicho bonito. Então vamos dar continuidade aqui, libertando novas espécies. Mais alguns herbívoros e também alguns carnívoros. Vamos botar uns sauropodes bem grandes, tipo o Brachiosauro. E vamos botar mais alguns herbívoros que tem por aí. Vamos lá. Já que agora tem um Hererasauro que já vai começar a caçar. Vamos repor mais herbívoros aí na história. Começar fazendo três Brachiosauros. Vamos modificar o Genoma desse. Vamos botar uma outra cor aqui. Tropical. E aqui nós vamos escolher. Deixa eu ver que animal. Dracorex podia ser. Paxifalossauro também é legal. Por que não o novo Nasutoceratops? Vamos lá. Vamos botar uns Nasutoceratops aqui. Vamos botar um grupo deles. Tá aqui um grupo de Nasutoceratops. E esse espacinho que ficou faltando aqui. Vamos botar mais um Strutomimo. Já que foi morto um, a gente já repõe. O Strutomimo foi o primeiro animal a ser abatido aqui. Pronto. Tá vindo aí mais um Strutomimo. E vamos tentar achar aqui o Hererasauro no meio dessa galera. Já tem uma galera bem grande aqui. Em algum lugar aqui tem Hererasauro na história. Vamos ver se a gente acha ele. Difícil achar, hein? Aqui, achamos. Tá dentro do lago. Vamos ficar nele, hein? Aí, já vai matar ali. Driosauro. Vai morrer o Driosauro. Foi. Segunda vítima, hein? Morreu dentro d'água. Aí vira sopa, né? Virou sopa. Hererasauro fez o abate. Mais uma vez, os herbívoros nervosos, correndo pra tudo que é lado. Olha aí. Com essa cena que acabou de acontecer. E deu uma mensagem de que ficou pronto já o Strutomimo. Vamos lá libertar o Strutomimo. E vamos libertar mais Driosauro porque também acabou de morrer um aqui. Vamos fazer mais dois. E aqui, disse que ficou pronto também os Nasutoceratops. Então, vamos lá. Vamos ver ele sendo solto. Um animal muito bonito. Adoro esse chifre que ele tem. É bonito. E esse barulho aí é um super mugido. Ele é um touro, né? É um touro, né? É um touro dos dinossauros. Os Driosauros também já estão prontos para serem soltos. E os Nasutoceratops. Vamos terminar de libertar todos eles. Os Brachiosauros. Os Brachiosauros demoram mesmo para ficar prontos. E aí, no finalzinho do vídeo de hoje, a gente ainda vai soltar mais um carnívoro. Vão ficar dois carnívoros aqui zanzando por essa área. E no próximo episódio, a gente já vai começar uma outra ilha. Vamos começar do zero. Modo livre. De uma outra localidade. Uma outra ilha. Sem ser a Matanceiros. Enquanto isso, vamos dando uma bela voltinha por aqui. Driosauros. Começou a chover. Barulheira. Olha aqui. O Omalocéfalo é tão pequeno que ele está totalmente submerso. Está debaixo da água. Olha aí. Incrível. Vamos ver se a gente encontra o nosso Driosauro Assassino. Olha aí. O Pentaceratops. Bruto. O mais forte até agora. Aqui. Já chegaram alguns Nasutoceratops também aqui. Vamos dar uma bela comparada aqui. Os Nasutoceratops. Bem do lado do primo deles. O Pentaceratops. O Pentaceratops. O Pentaceratops é bem grandão. Vamos ver aqui o tamanho do Nasutoceratops. Nas informações. Um metro e meio de altura. Um metro e meio de altura. Achei que fosse bem mais que isso. Uma tonelada e meio. É pequeno, hein. É dos pequenos esse. Comprimento quatro metros e meio. Ou seja. Pela informação que eles colocaram aqui. Esse modelo está errado. Ele não está. Ele não está seguindo esses padrões aqui. Ele está grande. Ele está muito maior do que isso aqui que eles botaram. Se você comparar ele com o Anquilosauro que passou do lado dele. O Anquilosauro é muito maior em tudo. E eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Inclusive ele é até mais alto que o Anquilosauro. Então essa informação aqui não está batendo com o tamanho do bicho aqui no jogo, né. Vamos continuar aqui dando uma xeretada. O Balocéfalos. Vamos ver se a gente acha o Herrerasauro de novo. Que ele já deve estar para caçar novamente. Vamos lá. Herrerasauro. Será que ele se afastou dessa vez? Ele ainda está por aqui. Muito difícil achar, hein. São muitos iconezinhos. Aqui ele. Achei. Está aqui andando de novo. Vamos ver o tamanho do Herrerasauro aqui como é que está. 1,6m é mais alto do que o Nasut Ceratops? Não é possível. Está errado isso. O Nasut Ceratops estava dizendo que era 1,5m. Esse aqui é 1,60m. É mais alto que o Nasut Ceratops. Tudo bem. 350kg. 6m de comprimento. Também é mais comprido que o Nasut Ceratops. Está meio errado. Não acredito nem nessa informação. Olha aí. Está provocando aí o Chasmosauro. O Chasmosauro demorou a perceber. Correu. Sorte do Chasmosauro que o Herrerasauro não ataca animais daquele porte. Os Brachiosauro já podem. Vai rolar um ataque aqui. Mutaburrasauro já era. Já era o Mutaburrasauro abatido. Terceira vítima aqui do nosso Herrerasauro. E a maior que ele abateu até agora. Vamos libertar os grandões agora. Vem ele. Muito gigante. É muito grande. Isso aqui é gigantesco. Vamos ver a informação sobre ele. Está sendo solto. Libertado aqui. Levantou o pescoço. Foi lá para as alturas. Está lá nas nuvens. Legal também o som. Vamos libertar os outros. Pronto. E agora vamos escolher um segundo carnívoro. Esse de médio porte. Para ficar solto por aqui. Vai ser um Alossauro. Vamos lá. Mandei incubar o Alossauro. Enquanto isso. Está aqui o Mutaburrasauro morto. O Herrera continua aqui se alimentando dele. O amigo veio conferir. Mataram o meu parente. Meu Deus. Ué, vai atacar. Vai atacar. Vem tirar satisfação, hein. Enxotaram o Herrerasauro. O Herrerasauro ficou em menor número. Fugiu. Vieram para cima do Herrerasauro. Ninguém quer saber desse animal aqui por perto. Só que vem um problema maior aí. Olha o Driosauro aqui olhando também. O que é isso? Mataram um cara muito maior do que eu. Imagina o que fariam comigo. Meu Deus. Eu preciso me cuidar. Olha aí. Está comendo ali. Resolveu comer. Vamos ver os dinossauros desbravadores. Quem que está longe? Quem que se espalhou bem? Agora sim, hein. Dinossauros começaram a se espalhar. Aquele Archeornitomimo maluco. Solitário do vídeo passado. Continua solitário. Continua. Bem isoladão. Curtindo a vida sem maiores riscos. Tudo que ele precisa tem aqui perto. Olha a cara dele. Ele tem uma cara engraçada. Ele é solitário desde o início. Só que agora tem um outro solitário aqui na área. Cadê ele? Vamos ver. Que é um Driosauro que também resolveu desbravar. Bonito ele, hein. Está aqui. Desbravador. Ou ele se perdeu dos amigos. Ou ele realmente é antissocial. E ir para essa parte aqui que quase não tem ninguém. Vamos ver o que ele vai fazer. Veio comer. É isso aí. E agora está chegando mais dinossauros nessa grande área aberta que tem aqui. Nasuto Ceratops. Finalmente. Olha que lindo. Esse modelo é lindo. Temos agora aqui um Nasuto Ceratops também. Chegou nessa área mais isolada. Os animais estão começando a se espalhar por todo o mapa. Bem legal. Vamos pegar um caminho aqui. Vamos ver se a gente esbarra com alguém. Aqui um laguinho isolado. Um laguinho que não tem dono. Ninguém veio para cá. Vegetação fechada. Caramba. Difícil. Vai vir para o lado errado. Vim para o lado errado. Mais um caminho aqui. Vamos seguindo. Aqui já tem muito dinossauro. Olha a galera que tem aqui. Aqui em. Aqui a galera está bem tranquila. Não tem predador na área. Muitos dormindo. Muitos Archeornitomimos dormindo. Outros assim. Acordados. Tomando conta. No fundo. Alguns Sauropodes. Como Nigersauros e Brachiosauros. Vamos dar uma olhada lá nos Sauropodes. Alguns Driossauros também passeando. Está aqui um Nigersauro. Vamos dar uma olhada no nosso cara de hipopótamo. Aqui ele. Bem bonitão. Que legal a cena. Todo mundo tranquilo. Não tem predador aqui perto. Então está todo mundo na paz. Olha aí. Opa. Acabou de morrer mais alguém. O Herrera Sauro acabou de matar mais um. Está aqui o Brachiosauro. Gigantescos. Deixa o primo deles no chinelo em termos de tamanho. Só a cauda do Brachiosauro. Já é maior do que o Nigersauro. Uma diferença de tamanho brutal. Já vem mais um saindo de dentro das árvores. Estão aqui os três. E vamos que vamos. E olha aí. Quem morreu agora foi. Vamos ver quem morreu. Foi dentro do lago de novo. Foi um Omalocéfalo. Olha aí. O Herrera Sauro dessa vez matou um Omalocéfalo. E já está gerando aquela correria. O Herrera gostou de ficar por aqui. Ele adotou esse lago aqui com a residência dele. Para azar dessas criaturas que estão morando aqui. Fonquingossauros não precisam se preocupar com o Herrera. Mas não gostam da presença dele e se afastam. Olha aí. Está todo mundo ficando meio nervoso. Eita que rolo. E chegou a hora da gente libertar para finalizar o Alossauro. Que vai ser o maior predador dessa ilha. Vamos dar uma olhada. Eu mandei fazer ele. Aqui está quase. Já já a gente liberta ele. Olha aqui os Pentaceratops se comunicando. Uma dupla deles. Animal bem bonito. Olha aí. Barulhão. Bicho forte. Tamanho do chifre dele. É muito grande. E aí eles voltam a apastar calmamente. O Chonquingossauro aqui também. Despreocupado. Mais um Pentaceratops deitando aqui. Nassuto Ceratops subindo a montanha aí. Fazendo força para subir. Você sente que ele está tendo que fazer força. Passou do lado do Chonquingossauro. Mais dois Nassuto Ceratops aqui. Se comunicando. Tem um grupinho deles formando aqui. Vistrutiomimos, Archeornitomimos. E finalmente vamos libertar aqui o Alossauro. Vamos lá. Tá aí. O maior predador aqui da ilha Matenseiros. Tá aí. Mordidona que ele deu. Fez um estalo. Vamos acompanhar aí. O que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Primeiro aí vem beber água. O que não falta é presa pra ele. Já deixou todo mundo nervoso. Lá vai o Alossauro. Olha aí a aparência desse monstro. Aparência bem sinistra. Tá aí pensando na vida. Pensando em matar. Ele tá sentindo a fome já batendo no estômago dele. Já saiu com fome. E agora ele tá prestando atenção em quem que ele vai matar. Pelo jeito é um malocéfalo dentro da água, hein? É isso mesmo. Tirou da água. Já foi. O malocéfalo dentro da água tá morrendo direto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No próximo vídeo já vamos para uma outra ilha. Vamos fazer outra ilha no modo livre. É isso aí. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E nos vemos no próximo. Grande abraço. Valeu! Tchau!